E aí, Kla? Bem-vindos a essa série onde eu vou demonstrar os erros do Paulo Cogos, no debate que eu fiz com ele. Eu não mostrei esses erros na hora porque eu queria que o Cogos falasse, para que eu pudesse demonstrar os erros depois. O primeiro erro do Paulo Cogos foi que ele alega que a ética leva ao PNA. A ética argumentativa, enquanto método que você usa, acaba chegando na conclusão do PNA. Isso é um absurdo, porque os ropianos rejeitam PNA. A ética argumentativa foi criada justamente pelas falhas do PNA e uma substituição desse argumento, pois o PNA é teleológico, enquanto a ética é deontica. São deveres transcendentais, deveres necessários para a possibilidade de algo. Não dá para ter um princípio depois de outro. O princípio que o PNA se basearia seria a autopropriedade, que é justificado pela ética argumentativa. Só que você não pode ter um princípio baseado em outro. Esse segundo princípio não seria um princípio, seria um corolário. Então a afirmação que a ética argumentativa é o que fundamenta o PNA ou leva ao PNA não faz sentido algum, pois a autopropriedade é o que fundamenta a lei de propriedade. E a lei de propriedade determina o que é agressão e o que não é. Essa afirmação do Cogos ou é desonesta ou desinformada de qualquer questão libertária. Para mim, parece uma tentativa deliberada de formar uma falácia do Moutin Bailey, onde ele bate na ética com críticas ao PNA. E quando ele é refutado, ele diz que não estava atacando a ética, mas o PNA. E depois ele segue batendo na ética sem fundamento. Tanto que eu respondo essa acerção dele no debate. E o Cogos tenta refazê-la de forma que colhe, o que não ocorre. Primeiramente, eu acho que o Cogos comete um equívoco aqui, por causa que a ética argumentativa e o PNA não são a mesma coisa. Caso ele não tenha conhecimento disso, eu já lhe aviso, Cogos. O Moreroff para escrever o PNA. Hans Armahop escreveu sobre a ética argumentativa como um argumento que demonstraria o princípio ou a lei de propriedade. E esse argumento seria o argumento que não cairia na galhotina de Hume, por causa que a própria estrutura do PNA era uma estrutura teleológica, baseada até no direito natural. Eu não disse que PNA e ética argumentativa são as mesmas coisas. Mas eu disse que a ética argumentativa, enquanto método que você usa, acaba chegando na conclusão do PNA. Então, sim, eu posso, por motivos práticos, usar esses dois conceitos de maneira intercambiável. Outro erro do Cogos está na definição de conflito. A ética hopiana é deduzida de forma a evitar todos os conflitos. Veja bem, evitar, não resolver. Sendo o conflito a impossibilidade praxeológica de dois ou mais indivíduos de alocarem o mesmo recurso para fins excludentes. Você acha que conflito é só a violação das condições de argumentação? Conflito seria a porrada, um apontar uma arma na cara do outro, a coerção, por assim dizer. Não. O conflito vai muito além disso. O conflito existe toda vez que existem objetivos que são mutuamente excludentes. E eles não vão deixar de existir por causa da ética argumentativa. Alguém pode não concordar com aquilo que foi concluído de uma sociedade que siga a ética argumentativa. Vamos por que existe um país onde o ministro da justiça é o Kinsella, é o Molinot, ou é o próprio Hoppa. Aí eu acabo o furto, aquele meu velho exemplo, né? Eu furto uma moto pra salvar o mundo de uma hecatombe nuclear. Aí o Kinsella vai me condenar, eu discordo. Então o conflito continua existindo. Ele só não se materializa por motivos técnicos. Aí sim que entram as tecnicalidades. Mas o fato de nós estarmos argumentando e discutindo significa que o conflito está lá. O conflito é interno. É uma experiência interna. Todos os conflitos são um o conflito sobre quem é uma pequena ressourção. Sempre quando duas pessoas com a mesma coisa, o que não pode ser feito com a mesma coisa, então nós estamos chegando ao conflito. A consequência de uma conflito. A consequência de uma conflito se trata de uma conflito. A conflito está em um conflito. Se não há conflito, porque ninguém pode ter um conflito e ninguém tem um outro conflito. Um conflito em um conflito O que infelizmente eu não pude explicar, pois o Kogos conseguiu ficar duas horas e meia fugindo da prova de Deus, que era necessário para que a crítica dele pudesse estar minimamente correta. Eu sugiro o meu vídeo explicando a ética argumentativa, que vai estar na descrição desse vídeo. O Kogos, então, afirma que a ética é insuficiente para resolver os conflitos, pois há conflitos morais, conflitos de ideias e conflitos internos, e que disso necessitaria a moral objetiva para serem resolvidos. Isso é uma clara falácia dos Quartos Termos, no qual ele afirma existir conflitos que não estão dentro da definição de conflitos, que são impossíveis de serem conflitos dentro da ética, como, por exemplo, conflitos internos, que ocorrem somente com uma pessoa em sua indecisão, e conflitos de ideias, que seriam discordâncias. Se esse conflito de ideias, que seria uma discordância sobre o valor-verdade de algo, se escala a um conflito físico, uma briga, isso aí seria, sim, um conflito, pois você estaria alocando o corpo de outra pessoa de outra forma. Mas as ideias em si não são conflituosas. Você pode ter uma discordância de ideias, mas não consegue ter um conflito da ideia, somente um conflito a partir delas. Mas ideias não podem gerar conflito, por causa que elas não são escassas. Argumentar que pode haver um conflito de ideias levaria à conclusão que propriedade intelectual existe, o que faria o Kogos cair em contradição com argumentos prévios dele. Mas eu vejo que isso não é meramente um equívoco. Eu já converso com o Kogos há tempo, já acompanho o canal deles há tempo, e eu vejo que o Kogos define conflito como uma dúvida ou discordância quanto à destinação de o bem, como o fim que o bem tem que ter. Para resolver isso daí, ele se baseia na teoria do São Tomás de Aquino. E se eu estiver furtando para uma moto, para evitar um atentado? Vai estar furtando. Mas está justificado pela doutrina da destinação universal dos bens. Ele ainda estabelece que a propriedade de todos os meios é de Deus, que você não é realmente dono das coisas, e sim Deus, sendo Deus representado pela igreja católica, que está correta de acordo com a fé do Kogos. Essas afirmações do Kogos fazem com que eu chegue na conclusão que o Kogos defende uma teocracia. Esse posicionamento não é explícito por parte do Kogos, mas seguiria das seguintes premissas. Tudo que existe é propriedade de Deus. Não é dono nem do seu travesseiro aí, de verdade. Por que não? Porque é isso. Como é que tu justifica isso? Porque o dono é Deus. A igreja é representante de Deus na Terra. Cara, tu vai dizer agora que ninguém pode interpretar a Bíblia como uma instituição? Tu vai dizer que o reino de Deus está no grupo? A Bíblia é heresia. O reino de Deus está na igreja? A igreja é guardiã dos tesouros da fé. Só ela pode interpretar a Bíblia. Você não pode. Então tu só... Só a igreja como corpo místico de Cristo, com a sua tradição, pode interpretar a Bíblia. Não são indivíduos. Não são indivíduos que estão lá interpretando a Bíblia. São um ente. É o Espírito Santo. Normas só existem por causa de Deus. Vamos supor que Deus não exista. Então, não tem moral, não tem nada. Tudo que existe aqui são máquinas biológicas em processo de evolução, lutando pela própria sobrevivência, tentando estabelecer regrinhas numa luta pela sobrevivência. Não existe nenhuma obrigação moral. Se Deus não existe, é putaria cósmica mesmo. Perdão da palavra. Se existe normatividade no universo, é só porque existe Deus. E é isso que eu defendo. Sem a existência de Deus, não tem normatividade, não tem moral, não tem ética, não tem libertarianismo, não tem nada. Como o William Lane Craig demonstrou, não existe nenhuma normatividade no universo sem a existência de Deus. Vamos supor que alguém chegue aqui e prove que Deus não existe. Bom, Deus não existe? Então tá bom. Vamos fechar esse debate. Não tem mais por que discutir a ética. Cada um por si. Eu até acho que nós deveríamos ter alguma ética para poder ter uma sociedade razoavelmente habitável, mas também não faria sentido. Leve vantagem o máximo que você puder. Também não sei por que eu estaria falando isso, porque eu ia querer... Eu ia querer o meu curto prazo agora e acabou. Agora, se existe Deus, existe normatividade. Como eu disse, existe um sentido cósmico. Conflitos só podem ser resolvidos pela moral objetiva. Assim, a moral objetiva está acima da ética argumentativa. E, por ser feita por Deus, deve ser respeitada. A caridade entra na disciplina salvífica. Por quê? Porque é o plano de Deus, calabuco, e obedece. Isso leva à conclusão que todo conflito deve ser julgado pela Igreja Católica, na qual todos os indivíduos devem reconhecer como autoridade, não por razão, mas sim por questões de fé. Deus Católico é pela fé. Essas premissas que o Cogos reconhece levam à conclusão que todo crime deve ser julgado pela Igreja. E como o Papa é uma figura infalível em questões de fé, e a moral de Deus se baseia na fé e na interpretação da Igreja Católica, o Papa poderia, sim, servir como um juiz supremo para as questões terrenas, abaixo somente de Deus. Em resumo, o Cogos defende, sim, o Estado, coisa que ele tenta encobrir dizendo que o direito de propriedade ainda é respeitado, e é uma ótima forma de manter e organizar a sociedade, e que ele defende uma teoarquia, como uma organização social ao redor da Igreja. Porém, se alguém estiver alocando meios de forma que vá contra Deus, como blasfêmia, cair em pecado ou impedir o bem maior, pelo argumento dele, essa pessoa poderia, sim, ser agredida. Sua propriedade poderia ser violada com uma justificativa, pois, no fundo, você estaria defendendo as propriedades de Deus. Se você inflar um boneco de um Jesus trans, dentro da tua propriedade privada, você não pode ir lá e furar. Mas, ele falou que se eu andar com esse boneco na rua, ele pode ir lá e estourar. Exatamente. Aí eu te pergunto, por que isso não é uma agressão, se você trocar o boneco por qualquer outra coisa, qualquer outro que pertence meu? Por quê? Por que isso não é? Mas é uma agressão. É uma agressão? É uma agressão, eu estou defendendo a agressão. Mas e se, por exemplo, eu estiver com o boneco do Malmé gay? Aí você pode. Assim, a igreja não se fundamentaria pela força. Na visão do Kogos, ele vê a igreja como defensora do direito e da vontade de Deus, no qual o seu foco é a salvação da sua alma e a manutenção da vontade de Deus em questões terrenas. Por fim, o Kogos relativiza ainda mais o direito de propriedade. Existem situações em que você pode, sim, impedir uma pessoa de fazer o uso que ela quiser do próprio corpo. Eu sigo a doutrina da destinação universal dos bens de São Tomás de Aquino. Existem situações em que a violação da propriedade privada é um dever. Agora que você já tem em mente de como o conflito e a resolução ocorrem na mente do Kogos, eu demonstraria as implicações disso, que não são inofensivas. O Kogos diz que se ele roubasse uma moto para salvar o mundo, esse ato por trazer um bem maior não seria uma violação. E se eu estiver furtando para uma moto para evitar uma tentativa? Vai estar furtando. Mas está justificado pela doutrina da destinação universal dos bens. Mas esse ato foi, sim, uma violação ética e, de acordo com a ética argumentativa, ele pode ser punido. Isso não quer dizer que ele tenha que ser punido. Há uma obrigação da vítima a punir esse ato. Ainda mais que dentro do argumento ético, certas punições podem ser negadas pelo Stoppio. Mas a justificativa dada pelo Kogos passa longe de ser coerente para isso. A ideia dele de uma boa ação o tornar excludente de culpa de outra agressão é puro relativismo e utilitarismo canônico. Pois se algo é considerado bom por Deus, isso não poderia, na visão do Kogos, ser errado. Seria errado somente na visão de um ropiano, que, de acordo com o Kogos, é um racionalista. Mania que esses caras ropianos têm de jogar fora a fé, a indução. E eles caem no racionalismo, que eles criticam. Eu não uso a razão pura. Usa, sim. Mas se vocês pensam que para por aí, e que o argumento do Kogos é só para defender o bem e corrigir problemas da ética, o Kogos já utilizou esse argumento nessas mesmas bases para justificar assassinatos e genocídios. Não, Deus... Calma, calma. Deus não muda de ideia. Mas Deus disse que matar os caras era certo, agora não é mais. Como assim Deus não muda de ideia? Ele mudou de ideia pelo menos quatro vezes na Bíblia que eu lembro. Não. Matar os cananeus sempre será certo, naquela época. Naquela época, e na outra época ele já mudou de ideia. Matar os cananeus naquela época sempre será certo, em todas as épocas. Ah, tá. Com essa justificativa completamente abjeta, é possível justificar qualquer coisa, pois tudo é uma questão de fé. E muito bem sabemos que fé por fé acaba em fezes. Então é isso, Clãzinho. Por esse vídeo é isso. Se você gostou do vídeo, dê like. Se você não é do Clã, se inscreva no canal. Se você não gostou do vídeo e não gosta do Clã, por favor, dê um deslike e comente o porquê. Se você realmente gostou do conteúdo, pense em ajudar o canal por meio de doações, pois isso gera incentivos que eu faça mais vídeos. E vídeos talvez até mais profundos em certos tópicos. Então por esse vídeo é isso. O próximo episódio lança aqui uma semana. Até mais, Clãzinho.